Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Agil, do canal Eu Na Obra, eu quero mostrar uma dica pra vocês que acontece muito isso aqui ó, a gente vai mexer no encanamento, se você for mexer no encanamento e você tiver o cano raso, aí acaba quebrando, então eu vou mostrar pra vocês uma forma de vocês consertar, que não vai ficar aí feio e um excelente trabalho, beleza? Bora lá pro vídeo então! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.